Diário do Brasil, ponto com Tá aí, cheguei aqui em Linhas de Nazca, no Peru É onde o ZT desenhou sua receita de bolo pra fazer mais tarde aqui do Planeta Terra Aí é o seguinte, mano, tá cheio de aviãozinho rodando lá em cima, ó Porque pra vocês verem a linha de Nazca, tem que alugar um avião lá em Nazca Pagar 8 mil dólares por hora e fazer o trajeto e ir lá, né? Massa, né? Olha lá, ó, aquele lado tá feliz, ó Tá vendo a linha de Nazca lá de cima Eu vou lá Tá aí, ó, você paga 3 soles pra subir no mirante Ô, Tituca, aguenta aí, o pai já volta Brasileiro louco, a cara Brasileiro Ô, mira que fantástico, era, mano Vai mais um, não aguento mais Eu cansado, eu muerto Vamos lá Uau, velho Olha aqui, maluco, que louco Eu tô vendo uma linha de Nazca aqui, maluco Original, feito pelo ET Cara, não tem preço Que louco, velho Uau, mano, que doido Claro que tá cheio de outros por lá, né? Só aviãozinho que consegue ver Mas por 3 soles, mano, tá ótimo Olha lá, cara Uau É a vida que o mototurismo consegue nos oferecer É um pouquinho salgado, custou 100 dólares americanos que a gente comprou antes de vir E chegando aqui pagamos mais 25 soles peruanos da taxa de embarque As linhas de Nazca ficam no deserto de Ica, no Peru E são uma das coisas mais enigmáticas do país Elas foram descobertas em 1927 E os pesquisadores acham que elas formavam um calendário astronômico Algumas tem até 300 metros E como elas são muito grandes Pra ver direitinho, você precisa fazer um sobrevoo Nesse passeio que a gente fez O voo durou 30 minutos E a gente passou por 12 figuras Se você for sensível e ficar enjoado com facilidade Não deixa de tomar um draminha antes pra evitar problemas A gente passou bem mal nesse voo E eu até vomitei E eu até vomitei Uma região linda de ver, cara A 4 mil metros de altura A simples tarefa de colocar capa de chuva Se torna canseira Cansativo Região de Guanacos Tem que ter cuidado Não pode correr Que hilário Pra lá em correr Contemerei 250 Continua A 4 mil metros de altura Essencial isso aqui Tá muito frio T Gemini A 4 mil metros de altura O que você tem que correr A CIDADE NO BRASIL